Oi, tudo bem? Como é que vai? E pessoal, vocês aí aproveitaram a promoção do Dia das Mães aqui no Aliexpress Vocês realmente compraram algum presente pra mãe de vocês? Eu, sim, fiz uma compra aqui, né? Pra minha mãe Mas também aproveitei algumas coisas pra mim Eu vou compartilhar aqui então com vocês as compras que eu fiz E o que eu pretendo trazer também em breve aí no canal, tá? E essa promoção vai terminar amanhã, dia 7 Eu até que achei que foi uma promoção boa pra alguns produtos Porque teve muito produto que ficou até com um preço melhor Em relação à promoção do aniversário do Aliexpress Que deveria ser uma promoção maior, né, cara? Mas enfim, vou mostrar aqui então as coisas que eu peguei nessa promo A primeira coisa que eu peguei, cara, foi um cabo Eu confesso que eu não sei se esse cabo é muito bom Mas eu tava precisando de um cabo HDMI que fosse mais estável Pra entregar resolução 4K e 127Hz pro meu PC Porque às vezes eu jogo, né, na TV que tem aqui E o cabo que eu tô ali, cara, ele é bom, mas ele tá muito instável Eu tô sentindo ficar, tipo, dando uma interferência Sei lá, cara, não tá bom Peguei isso daqui, não sei se é o melhor Eu fui meio que na onda do pessoal que pegou, né, que comprou Tava bem avaliado E eu espero que seja bom, cara É dessa marca Ventium Eu também peguei essa base aqui de carregamento dos condutores da Flyd Porque eu uso esse controle aqui Que é o Apex 4 E essa base que eu tenho aqui da 8bitdo Eu só deixo aqui de enfeite, né, porque eu acho que ficou bonito Deixar assim Só que o ruim dela é que não recarrega esse controle Essa daqui da Flyd tem um visual mais futurista Eu acho mais legal da 8bitdo, mais simples A ideia é ficar assim Peguei na cor branca pra combinar E funciona também com o Flyd Vender 3 Pro E também com alguns outros controles da Flyd Que fala aqui Peguei esse mouse aqui pelo meme Eu acho que deve ser uma certa abominação estranha Da natureza Porque os chineses simplesmente meteram um G304, né Ou G305 É que lá na China, ele conhecia também pro G304 Mas eles simplesmente colocaram um G305 Pô, R$30 Tem mais de 5 mil vendas Com certeza é falsificado Eu tenho esse mouse A versão original dele aqui Eu vou até comparar Quero ver a bizarra Isso deve ser um mouse chinês Clone Do Razer Viper Mini também, cara Teve uma época que tinha muito, velho Só que no Viper Mini Eles te cobravam um preço mais alto Pelo menos aqui, poxa, R$30, né Tá na cara que é falsificado Pior de tudo que as alterações até que não estão tão ruins, né Olha só Tem até a pilha ali Cara, você vê que não é que lembra bastante O sensor deve ser bem ruimzinho, eu acho Cara, eles colocaram até o adesivo da Logitech Não é possível Olha isso Peguei também essa pasta térmica Que eu também não sei se é boa, tá, pessoal Mesma coisa do cabo Eu simplesmente pesquisei uma pasta térmica qualquer no Ali Quer dizer, mais ou menos qualquer, né Porque eu vi em outro anúncio Que tá até mais barato aqui, né Tinha bastante vendas E eu tô precisando de uma pasta térmica A minha acabou Tomara que seja boa É dessa marca ZF12 Sei lá Alguém tem essa pasta térmica aí, sabe se é boa? Tomara que seja Vem até a espatulazinha pra esparramar, né Comprei um carro pessoal Carro, quer dizer Carro de brinquedo, né Carro de enfeite, né Eu achei legal, né Eu nunca... Eu sempre... Eu achei... Eu tava... Eu tava navegando ali pelas promoções Me chamou a atenção Eu achei bem bonito Pra deixar na estante ali É uma BMW M3 Em 1987 Cara, eu não entendo nada de carro Eu só achei bonito e legal Esse visual dessa BMW antiga E resolvi pegar Tava barato também 25 reais, né Mas tem um frete Então saiu por uns 60 reais aí Por causa dos impostos Olha só Eu acho que vai ser legalzinho Pra deixar ali de enfeite Tem ela de verdade aqui Será que esse carro fez sucesso na vida real? Talvez sim, né Aí eu peguei na cor preta Tem uns que é mais caros aqui, né Mas... Sei lá E... E eu também olhei as fotos aqui Do pessoal que comprou Eu achei bem bonitinho Peguei um mousepad Genérico Que tem um certo diferencial Que é o Company Fake do AliExpress Que eu já tinha trazido Há muito tempo atrás aqui no canal Mas esse, cara Ele tá diferente Foi inclusive até uma sugestão De um inscrito Eu achei o comentário dele aqui Que me chamou a atenção Que é a versão 3.0 do Company E meio que ele vai ter a superfície Igual ali do Tiger Eba Que copia a superfície Do Company verdadeiro Que é aquela superfície porosa Inclusive, pessoal Quem tiver sugestão De algumas coisas que eu posso trazer Deixe nos comentários, tá Sugestões são sempre muito bem-vindas Aí no caso Tem, né A superfície normal Se você escolher o tamanho 400 por 900 Com espessura de 3mm Que é simplesmente O tamanho desse mousepad Que tá aqui em cima dessa mesa É um mousepad bem grande Sai por 71 reais Se você pegar a superfície diferenciada Porosa Aumenta um pouco o preço, né E aí Você tem algumas imagens Aqui do pessoal que comprou Olha só a superfície É aquela superfície porosa Que tem tipo uns furinhos Assim Muito boa esse tipo de superfície Cara É bem parecido realmente Com a ali do Tiger Eba E meio que a superfície ali Do mousepad compre mesmo Que os outros mousepads copiaram Do mousepad compre em verdadeiro Eu achei assim Bem interessante Provavelmente Vai ser o mousepad Um pouco mais rápido Eu acho Pelo menos O Tiger Eba Era um pouquinho mais rápido E essa loja aqui Foi a primeira loja Que eu comprei O meu mousepad company fake A Meiru Já lembro direitinho dela Uma das mais famosas aí Que vendem as cópias Dos pads company E vou trazer também Dois headsets Que muitos pediram Que é o Fantech Estúdio Pro Um pouco mais barato E também peguei o Fantech Harmony Que é um pouco mais caro Possivelmente um grande concorrente Em relação ao Baseus Eles tem uns preços bem similares Só que o Baseus Ele costuma parecer mais barato Por causa que ele entra Mais em promoção Esse Fantech Harmony aqui Ele já dificilmente entra Alguém aí tem cara Esse Fantech Harmony Ou Fantech Pro Se for possível Comenta aqui O que você achou deles Mas pelo que eu vi aqui Os dois tem a bateria De 40 horas Os dois tem airpad de tecido São bem flexíveis Parece né Bem leve também Pro que dá pra entender E vindo da Fantech Que eu acho que é Uma das melhores marcas chinesas No AliExpress hoje Eu espero coisas boas Tem três opções de cores O Harmony só preta e branca Tem mais algumas outras especificações Aqui do Harmony Drive de 50mm O visual dele aqui Já o Studio Pro Tem um visual Que eu achei até mais bonito Porque é um pouco mais simples Olha só Parece que tem até um software Que dá pra você Configurar ali né Fazer uma mixagem Tem um 7.1 também Pra quem gosta Legal E vou trazer Deluxe M600 É um mouse da Deluxe Mais de entrada Pelo que parece Tem um sensor 3.395 Nessa versão Pro Tem a versão mais de entrada Que é mais barata ainda Com sensor 3.3.11 Vem um extensor Grip tapes Tem um formato Um pouco diferente Ele é bem leve 52 gramas Aparentemente tem 110 horas De bateria Eu acho que ele vai ser Um grande concorrente Do Attack Shark X3 Do Kizone M600 Vai ter o Sudruano Pink Dot também 4.000 de Poling Rate Caramba cara E ele tem um formato Um pouco diferente Do M800 Parece que é um pouco menorzinho No M8 da Nórdica Bem interessante É um mouse mais de entrada Aí tem as versões deles aqui Mostrando as diferenças E o preço Varia um pouquinho ali E no caso O que eu vou trazer Vai ser a versão Pro Que é essa de 140 Me pediram bastante Também para trazer Esse controle Que é o Thunderbolt G505 Quer dizer G50S Basicamente É um controle Que é um grande concorrente Eu imagino aqui De quem? Dele mesmo Do Machinic G5 Pro Eles tem características Bem similares O preço também É praticamente É a mesma coisa Vai ter o Pony Haste De 1000 Hz O que impressiona bastante Vai ter High Effects Nos analógicos Nos gatilhos também Parece que os botões principais Aqui vai ser um pouco diferente Vai ter o sensor de movimento Ele é bem completo Igual o Machinic Vai ter uma briga bem boa Eu acho O formato é um pouco diferente Em relação ao Machinic Eu só não cheguei a ver Se ele tem um software Eu acho que não tem E tem aproximadamente 10 horas de bateria Pelo que está dizendo aqui Quando ele chegar Eu vou comparar assim Com o Machinic E vamos ver Qual que é o melhor Bem Comprei mais coisas Para enfeitar Deixar de enfeite Que é o que? As katanas Do Demon Slayer E não Não são katanas gigantes São katanas pequenas Aí eu também comprei A basezinha E peguei essa katana E essa outra aqui Como eu falei É pequeno tá pessoal Não é uma katana Taman real não Para você deixar Mais ou menos assim Eu acho que vai ser bem legal Deixar aqui em cima da mesa Ainda vou ver onde eu vou deixar E eu fico imaginando O tamanho real Dessas katanas Deve vender Mas deve ser caro também Também comprei o Homem-Aranha Ou Spider-Man Enfim né Na dublagem Do jogo do Playstation 5 Eles sempre falam Spider-Man Eu acho que não pode usar Homem-Aranha No jogo lá Sei lá O motivo Mas enfim Ele usa a roupa Que tem no Playstation 5 E é tipo Esse daqui né Que tem esse estilo Mais fofinho Assim né Que tem a cabecinha Bem grande Resolvi pegar E também peguei O Satoru Gojo Sentado aí na cadeira E tem até um vídeo Mostrando aqui Eu achei legal Peguei E de teclado Ainda estou vendo Alguns outros teclados Para trazer Mas eu peguei Esse aqui mais barato Que é o Ajax AK680 Ele é bem barato R$81 né Mas tem o frete também Enfim O preço é mais ou menos Uns R$130 ali no total É um teclado da Ajax Tem as teclas Com visual diferente Ele é sem fio Me parece que tem Alguns pequenos Modos de fábrica Nada demais Assim Eu acho que ele só tem Um switchpad Tem um switch removível E o mais chamativo dele Talvez seja Essa conexão sem fio Que ele tem aí E por último aqui Vou novamente montar Mais uma build Teclado custom Mas dessa vez Vai ser aqui no Aco 5075S Olha Possivelmente Deve ser a melhor build Que eu vou montar Pelo menos eu espero Porque essa build Parece que é um Aco 5075S Que já foi um teclado Que eu já trouxe Aqui no canal Tem certas variações Dos 5075S E todas elas Que eu testei São muito boas E diferente Da build do teclado Aco que eu montei Recentemente Que foi o MG75W Essa daqui Tem o mesmo preço E me parece que Essa daqui é bem melhor Porque essa daqui Vai ter a plate de policarbonato Vai ter iluminação RGB Se eu não me engano Também vai ser Gasket Mount E também vai entregar Ali os modos de fábrica Padrão da Aco E no caso Eu vou usar Esses switches aqui O Leo Bog Só que dessa vez Eu peguei os Greywood V4 Ele vai ter algumas diferenças Vai ter a molinha dupla Que eu gosto bastante Vai ser o pré-lobado de fábrica Vai ter também Esse detalhezinho aqui Que ajuda a iluminação RGB Até expandir um pouco mais Intensifico um pouco mais Assim Também tem algumas outras Especificações dele aqui Cara Tem mais de mil vendas Eu peguei 90 peças Eu acho que foi um preço Muito bom Ele tem um preço Bem interessante assim E vai ser uma build Um jeito que vai ficar bem legal Imagina Eu só não vi as teclas ainda Talvez Eu devo usar as teclas Pudgeons PBT Aquelas mais baratinhas Porque a iluminação RGB Desse teclado É bem bonita Pelo que eu vi aqui Nas imagens Do pessoal que comprou Bom pessoal Basicamente é isso Essas foram as minhas compras Nessa promoção Do dia das mães no Ali E comentem aí O que vocês aproveitaram Vou ficando por aqui E até o próximo Falou